Boa noite, quarta-feira, 14 de dezembro. Hoje o Unesp Notícias discute um assunto que é tratado como tabu, a sexualidade de pessoas com deficiência. Vamos conversar com uma pesquisadora desse tema, a professora do Departamento de Psicologia da Unesp, Ana Cláudia Bortolosi. Orientação ao deficiente à família é fundamental para que a sexualidade seja vivida de forma saudável. Sorrisos Eternizados. Fotógrafo lança livro com registros de usuários da Sorri em atendimentos. A gente começa esta edição com um assunto que costuma ser silenciado dentro de casa, a educação sexual. E quando se fala em sexualidade de pessoas com deficiência, o tema é ainda mais controverso. Na APAI, aqui em Bauru, os alunos são orientados a ter uma vida sexual saudável. Jéssica tem 21 anos. Com deficiência intelectual leve, faz acompanhamento na APAI há 8 anos. Apesar do diagnóstico, a rotina dela é normal. Estuda, sai com as amigas e namora. Eu conheci aqui na escola, minha família gostou bastante dele. E está tudo, está indo tudo bem. E quando o amor avança, é importante ter responsabilidade. Foi aqui na APAI que a Jéssica aprendeu sobre o próprio corpo e as formas de prevenção. É, usar camisinha. Por que você acha que é importante? Para não pegar doença e engravidar. Mas, e em casa? A conversa é aberta? Existe algum tipo de orientação? Na verdade, não conversa, porque eu tenho vergonha. Aí eu consigo conversar aqui na escola mesmo. A Laia também está namorando. Ora com a tia e a avó. Apesar da presença feminina, ela não se sente à vontade para contar intimidades. Porque eu tenho vergonha de chamar elas para conversar. Mas tem uma que é psicóloga, mas converso. Debater a sexualidade ainda é tabu para muita gente. Discutir o assunto no universo das pessoas com deficiência pode ser ainda mais complexo. Mitos, preconceitos e desinformações tendem a deixar o assunto de lado. Mas precisamos lembrar que, acima de tudo, são pessoas com curiosidades, vontades e sentimentos. Os atendimentos aqui são individuais e grupais. Então eu faço os grupos com as turmas. Tem outra psicóloga que faz orientação individual com elas. Então o nosso objetivo mesmo é fazer orientação de forma geral, para preparar elas mesmo para um relacionamento, para uma vida sexual. Então elas recebem a orientação de todas as formas possíveis com relação à sexualidade. Então no grupo elas acabam discutindo um pouquinho sobre as experiências, sobre os procedimentos. A gente tenta fazer de uma forma bem visual para elas aprenderem. No individual também, a psicóloga também orienta. Aí é um pouco mais direcionado o atendimento. Então elas trazem um pouquinho as dúvidas delas também. Às vezes tem um pouquinho de vergonha no grupo. Então o individual vem para acrescentar nesse sentido de conseguir explicar um pouquinho melhor sobre algumas dificuldades que elas têm. A sexualidade é natural do ser humano. Uma característica que não deve ser forçada nem reprimida. Por isso, é importante que as pessoas com deficiência também tenham a oportunidade de receber orientações sobre o assunto. Fora da PEP, principalmente, as famílias têm um pouco de dificuldade de falar com eles. Mas as pessoas mesmo de fora têm um pouquinho, vê de uma outra forma. Então isso acaba transmitindo um pouquinho para eles. Então tem uma certa dificuldade, uma vergonha para falar isso. As famílias não agem tão naturalmente com relação à sexualidade para eles. Então isso acaba interferindo na forma deles passarem isso para a gente. Mesmo com a orientação de profissionais, o ideal é que o diálogo continue em casa. Acontece em situações aqui dentro da escola mesmo, em relação à sexualidade deles, alguma situação assim, que daí eles comunicam a gente. Então a gente entra em contato com a família e faz uma orientação para os professores e para a família. Mas existe sim aqueles pais que ainda têm dificuldade, que ainda vê muito deficiente como uma pessoa incapaz. Então acaba generalizando um pouco como uma criança. E não é o adolescente, eles crescem, eles se desenvolvem. Então às vezes os pais acabam protegendo um pouquinho, acham que é deficiente, não tem uma sexualidade. Então aí a gente vem para fazer essa orientação. A Jéssica tem esperança de que as pessoas mudem e que o preconceito desapareça. A gente pode ser feliz, que a gente pode ter deficiência, mas a gente pode conseguir as nossas coisas também. No próximo bloco, a professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, Ana Cláudia Bortolosi, dá mais orientações sobre como pode ser feita a educação sexual para pessoas com deficiência. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente continua a falar sobre educação sexual para pessoas com deficiência. Quem aprofunda essa discussão aqui é a professora do Departamento de Psicologia da Unesp, que faz pesquisas nessa área, a Ana Cláudia Bortolosi. Professora Ana Cláudia, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Professora, falar em sexualidade de uma forma geral já é um tabu. Ainda mais quando a gente envolve nessa conversa a questão da deficiência. Como se considera a sexualidade e a educação sexual para pessoas com deficiência? De fato, é um tema polêmico. Mesmo a educação sexual para a pessoa que não tem deficiência já é um complicador nas escolas, nas famílias. E a variável, entre aspas, a condição da deficiência pode dificultar o modo como as pessoas entendem e enxergam essa sexualidade. Porque todo mundo tem sexualidade, independentemente da condição. Às vezes as pessoas perguntam, é diferente? O que é diferente? A sexualidade não é diferente. O que se difere, muitas vezes, é o processo de educação sexual. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência intelectual, ela tem os mesmos desejos que qualquer pessoa. Mas a gente já tem um controle, a questão social, eu não vou agarrar alguém na rua, mas se eu tiver vontade. Mas a pessoa com deficiência intelectual, mesmo com vontade, se tiver a mesma vontade nossa, ele vai e agarra. Então, aí parece que é uma coisa exagerada, que é uma coisa mais frequente ou precoce. Tem um pouco esses mitos, mas a ideia é que é um comportamento inadequado. Então, não é o desejo que é errado ou a sexualidade. É o modo como eles expressam esse desejo. Não tem aquele filtro social que nós teríamos. Isso. E em relação às outras deficiências, aí é uma questão, que também cabe com o deficiente intelectual, é uma questão de marca, de estigma. A deficiência é uma desvantagem social. Ninguém deseja ter um filho com deficiência. E como é uma limitação em qualquer área do corpo, a gente tende a generalizar, que também vai ter uma generalização, que também vai ter uma limitação para a pessoa com deficiência. Para a sexualidade. Então, por exemplo, a pessoa acha assim, que se tem um limite motor, cognitivo e tudo mais, também vai ter um limite na área da sexualidade. Vou dar um exemplo. A gente costuma dizer assim, nossa, até ela que tem deficiência, como um namorado e menos eu. Quando a gente pensa assim, às vezes a gente não fala. A ideia é de que ela e ele teriam menos condição de concorrer ao mercado amoroso, vamos dizer assim, do que a gente. Porque a deficiência carrega essa ideia de desvantagem. Professora, falando dos exemplos que nós vimos na reportagem, são duas jovens com deficiência intelectual leve. E a PAI tem todo um trabalho de educação sexual com essas jovens. dependendo do comprometimento da deficiência, esse trabalho é feito em conjunto também com a família. Em relação à deficiência intelectual especificamente, a família costuma aceitar essa sexualidade desse filho ou o mais comum é que se reprima? Por não saber lidar e por todos esses preconceitos que você já elencou. Bom, a família, a gente sempre estuda a família junto com a pessoa com deficiência, porque não dá para a gente separar, né? É mais comum na escola ou no meio social as pessoas entenderem a sexualidade das pessoas com deficiência intelectual como exagerada, exacerbada, como eu já comentei. Em casa, é curioso, porque é o contrário. Os pais, os familiares costumam achar que os seus filhos com deficiência são assexuados. Ninguém é assexuado, mas quando eles dizem isso, é uma ideia de infantilização. A criança também tem sexualidade, mas é uma ideia de pureza, de ingenuidade. Então, as mães falam, não, ela não pensa nisso ainda, blá, blá, blá. Só que é uma ideia, é um hábito que as famílias têm de super proteger, de ver essas pessoas como criança, veste como criança. E isso dificulta a autonomia para tudo na vida, inclusive para a sexualidade. E as famílias querem muito que eles trabalhem, que eles ganhem dinheiro, mas esquece um pouco essa parte da sexualidade, né? Existir uma autonomia em outros campos, em outras áreas. Não deseja muito que eles, nem pensa que eles casam, eu tenha filhos e tal. Um limite é assim, ah, eu não quero que ele tenha filhos, senão quem vai cuidar, né? Só que ninguém é eterno, então assim, seria um desrespeito, né? A gente dizer, não, você nunca vai ter filho, é uma decisão de outra pessoa. O que a gente, de novo, eu volto para a educação sexual, a gente tem que trabalhar para que eles e elas decidam se querem ou não ter filhos, né? E como prevenir isso. Mas a família, ela costuma colher em tudo, mas na parte da sexualidade ainda, eu me deparo assim com muita omissão, eles não falam sobre isso. E o medo é despertar. E aí eu começo a mostrar que ninguém desperta o que já tem, né? Que quanto menos você fala, mais confuso, mais ansioso, essas pessoas ficam porque não entendem, né? Só para encerrar um exemplo, né? Um rapaz, uns 19 anos, a gente estava fazendo um trabalho de educação sexual e na parte da gravidez ele disse assim, nossa, é isso que tem na barriga da minha irmã, ele descobriu no projeto que a irmã estava grávida. E ele achava que a irmã ia explodir, que a irmã tinha alguma coisa muito diferente. Aí a gente conversou com a família e a mãe falou, ah, eu não falei porque ele ia entender, ele não ia entender mesmo. Subestima a capacidade também. Então assim, tentando falar, ele não vai entender, não fala. Só que ele ficou meses achando que a irmã ia morrer. Quer dizer, tornou aquilo muito mais problema do que dizer para ele, né? O que de fato estava acontecendo. E voltando um pouquinho à questão, Ana Cláudia, da deficiência física. Como que deve ser a educação sexual? Como funciona a sexualidade entre o casal quando um deles tem a deficiência física? Como que deve ser conduzida essa educação sexual? Bom, a deficiência física, ela pode ser, pode nascer com uma deficiência, né? E aí a gente já fala que a pessoa já tem a identidade com a deficiência, é diferente de uma deficiência adquirida. Que no caso da lesão medular é muito comum, né? Acontecer em homens, jovens, por acidente de carro, tiro, que é a maior incidência, queda. Então imagina, são homens produtivos, sexualmente também, e de repente ele acorda paraplégico, tetraplégico. Então como que é isso? Quer dizer, ele tem que reconfigurar eles e elas, né? Toda uma identidade sexual, uma identidade pessoal, né? Para considerar que eu não deixo de ser um homem ou uma mulher, ou desejável ou não, apesar da deficiência. Isso é o mais difícil. Claro que tem comprometimento da resposta sexual em alguns casos, mas a gente tem terapia, a gente tem medicamento, né? O que a gente mais percebe é uma dificuldade social, por exemplo, eu não me sinto mais homem, porque eu dependo que alguém cuide de mim, eu tive que parar de trabalhar, né? Então essas questões pesam muito, né? Afetam muito a sexualidade também. Isso, e é uma questão de gênero, sempre atravessa as questões. Por exemplo, os homens têm muito medo de não ter ereção, né? Depois, por exemplo, de um acidente, né? E as mulheres têm medo de não ter filho, né? E elas falam, ah, mas eu vou conseguir ter filho, então elas não perguntam, eu vou ter orgasmo, entende? Então, assim, é uma diferença de gênero, sempre atravessa essas questões. E aí, assim, a gente trabalha em grupo, um conta pro outro como é que foi, né? E o que a gente percebe é que toda família tem um estigma da deficiência, então não é só aquela pessoa. E os papéis mudam, então, assim, a mulher para de ser uma mulher erótica pra ser uma mãe cuidadora. A filha que vivia na rua tem que parar de passear pra cuidar da pessoa, irmão, pai, mãe, entende? Então, as relações mudam, por exemplo, as casas não têm acessibilidade. De repente, depois do acidente, eu tenho que mudar de casa pra ficar mais perto do hospital, pra ter... a gente não pensa nunca que vai precisar, mas daí eu preciso de uma casa que não tem escada. Então, a vida muda, né? Não quero dizer que acabou, que é horrível, mas é uma reconstrução. Tem que ser reconstruída, exatamente, essa palavra. Ana Cláudia, você orienta projetos nessa área, faz pesquisas, de que forma as pessoas podem ter acesso aos seus estudos, participar dos seus grupos, em relação a essa temática? Tá. Eu trabalho já há bastante tempo, né, com essa temática, já fiz projeto de educação sexual. A nossa ideia é trabalhar a prevenção. Então, por exemplo, a gente não trabalha assim, as pessoas que têm problema reúnem, não é uma terapia nesse sentido. Mas é um trabalho de educação preventiva. Então, o resgate da autoestima, o respeito pelo corpo, no caso das deficiências intelectuais, a noção de privacidade, das regras sociais, né? Pra cada grupo, a gente acaba falando dos mesmos aspectos, por exemplo, prevenção HIV AIDS e outras doenças, a própria gravidez, quer dizer, tudo, como qualquer outro programa de educação sexual, mas a gente tem de adaptar as necessidades, as formas de falar sobre isso, né? Já trabalhei com os familiares, já trabalhei com as pessoas com deficiência intelectual, com grupos de pessoas com deficiência física, com os professores. Eu tenho um trabalho bem intenso com os professores, porque com a inclusão escolar, as pessoas com deficiência estão indo pra escola, e aí os professores não sabem direito como lidar com a sexualidade. Eles querem beijar, eles se masturbam na frente de todo mundo. Então, acaba sendo uma problemática que a gente tende a mostrar, quer dizer, não é um problema, é um problema não saber lidar ou educar, pra que eles tenham esse controle, como todo mundo, né? E eu tenho livros, eu tenho muitos artigos, e os projetos, como eu sou supervisora de estágio na nossa clínica de psicologia aplicada, a gente começa um projeto com a demanda. Então, por exemplo, uma instituição fala, a gente tá querendo fazer um projeto, então aí a gente monta um grupo pra aquela população específica, e pode ser ou na instituição, meus estagiários vão pra lá, ou eles vão até o CPA. Mas lembrando, sempre a gente tende a associar a família. Então, se a gente faz com jovens, adolescentes, a gente faz um grupo paralelo com os pais, com os familiares, pra falar a mesma coisa pra eles, né? Pra eles terem a mesma educação nos dois lugares. Então, as pessoas interessadas podem entrar em contato pelo CPA? Isso, pela clínica. Falar que lá tem uma, agora em começo do ano tem ficha de inscrição, e aí, tendo essa demanda, eles me localizam. Tá certo, Ana Cláudia. Muito obrigada por aprofundar essas questões aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. E depois do intervalo, você vai conhecer Sorrisos Encantadores. Eles fazem parte de um livro que vai ser lançado hoje, com registros de usuários da Sorriso em atendimento. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Voltamos e vamos direto saber como fica a previsão do tempo pra amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. A frente fria que estava sobre o estado se afasta amanhã, portanto, o tempo fica mais firme em todas as regiões paulistas. Mas não estão descartadas pancadas de chuvas em pontos isolados. Bauru deve ter sol entre poucas nuvens amanhã e na sexta, sem previsão de chuvas. Agora, a umidade do ar é de 71%. Os ventos são de brisa, a 7 km por hora. Hoje, a mínima foi de 21 e a máxima chegou a 33 graus. Amanhã, os termômetros devem variar entre 19 e 25 graus. Agora, uma dica pra quem não sabe o que fazer com os filhos em casa. O Zoológico Municipal está com pré-inscrições abertas para os tradicionais cursos de férias. Como a procura é alta, as vagas são sorteadas. E é preciso ir até lá, retirar um número, até amanhã, às 4 da tarde, no Centro de Educação Ambiental do Zoológico. No sábado, será publicado no Diário Oficial o nome dos inscritos e o número da dezena com a qual estarão concorrendo. E na terça, já sai a lista com os contemplados. As inscrições serão na terça-feira mesmo e na quarta da semana que vem. Serão oferecidos três cursos, cada um com 40 vagas. Podem participar crianças a partir dos 4 anos de idade até adolescentes de 15 anos. Mais informações pelos telefones 3231, 2632 e 3203-5229. Vai ser lançado hoje em Bauru o livro Sorrisos, que marca os 40 anos da Sorri. É uma iniciativa do fotógrafo Olício Pelosi, que registrou usuários da entidade enquanto passavam por atendimentos. O resultado do trabalho profissional encheu de orgulho os funcionários, os familiares e, principalmente, os modelos das fotos. É um dia comum na Sorri Bauru, exceto pela presença da lente do Olício, que tenta captar momentos únicos dos atendimentos aos usuários. As fotografias foram reunidas em um livro e o trabalho marca uma data especial. Em 2016, a Sorri completa 40 anos. Nesse relacionamento e fazendo esse tipo de foto, eu notei que os usuários sempre estavam muito felizes, eles se entregavam com facilidade, eles sorriam. E isso foi um aspecto marcante na minha observação. E no final do ano passado é que a gente teve um estalo, de que a Sorri falia 40 anos e que eu tinha toda essa série de fotos. E aí a gente começou realmente a fotografar pensando nisso. Foi essa percepção do fotógrafo que deu o nome de Sorrisos ao livro que expõe retratos de usuários de todas as idades. A entidade oferece diversos serviços de reabilitação e é na expressão dos pacientes que se percebe o quão importante é esse trabalho. A ideia era captar esse momento de entrega e felicidade deles durante o atendimento. O que eu buscava era sempre uma fração de satisfação, do olhar, do sorriso que se arma. Pela animação do Leonardo, dá para ver que o dia a dia na Sorri é mesmo cheio de alegrias. E é ele quem está na capa do livro e não vê a hora de ser publicado. Eu gosto de tirar foto bastante, então assim, daí eu faço pose, eu olho para a câmera e eu gravo vídeo. Eu fico, tia, está pronto o livro? Não, tia, está pronto o livro? Uma hora é dia 11, depois é dia de novembro, depois é dia 14. E daí agora finalmente vou sair. O Léo frequenta a Sorri há oito anos. Passar pelos atendimentos já faz parte da rotina dele. Ele aprendeu tudo aqui, sentar, andar, tudo. Ele foi o primeiro testador do andador reverso aqui da Sorri. E ele faz várias atividades, já faz fisioterapia, já fez T.O., psicologia, fono. Então tudo que ele é hoje é por causa dos atendimentos aqui. A Fabiana gostou da ideia de ver o rostinho do filho estampado na capa do livro. Ela testemunhou os benefícios da iniciativa para os pacientes. Eles ficam contentes de aparecer assim, as fotos são bonitas, a autoestima deles melhora também e eles se divertem. Para o presidente da entidade, o livro é uma celebração concreta de todas essas décadas. Muita gente faz ideia assim de que a pessoa com deficiência é triste porque tem aquele problema. E esse livro resgata e mostra que é completamente diferente. E para Sorri é uma maneira de eternizar os nossos 40 anos, registrar de maneira eterna. Ali já é mais uma criança que vai ter a fotografia impressa. Há um ano a mãe dela, Talita, buscou a Sorri para trabalhar a capacidade de comunicação da menina. Além da melhora visível, mãe e filha conquistaram amizades. Hoje a Lígia, ela fala, ela formula frases e sabe contar histórias, inclusive do que acontece na Sorri. Quando a gente entra aqui na Sorri, a gente perde centenas de preconceitos que a gente carrega. E eu costumo falar que eu vou sentir falta o dia que ela estiver alta. Espero que ela tenha logo, mas eu vou sentir muita falta. Porque as pessoas daqui acabam se tornando muito importantes na vida da gente. Cerca de 150 usuários foram fotografados para o livro que comemora os 40 anos da Sorri. E todo o trabalho que gerou a obra foi voluntário. A verba arrecadada com a venda dos livros vai ser revertida aqui para a entidade. A edição e a diagramação foram feitas pelo Júnior, proprietário de uma agência de comunicação que já fazia trabalhos gratuitos para a Sorri. Mas o livro teve um gostinho especial. É a satisfação de entender que o benefício desse projeto, ele se reverterá para a entidade. O próprio esforço pessoal para o voluntariado, ele traz benefícios que não são mensuráveis. Então a gente se sente muito feliz por isso. O livro de retratos Sorrisos vai ser lançado logo mais às 8 da noite no ateliê Sueli Dabos, que fica na rua Luso Brasileira, número 44. O dinheiro arrecadado com a venda será todo revertido para a própria Sorri. É isso por hoje. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho